Outro dia, numa live, uma pessoa me fez a mesma pergunta. E daí eu falei o seguinte, as redes sociais para empresas, às vezes a gente pensa assim, vou criar uma página no Facebook, vou criar uma conta no Instagram, vou fazer página da empresa no LinkedIn e tal, e deixa lá, e fica divulgando um monte de coisa da Débora. A questão é a seguinte, não é grátis, né gente? Todo mundo tem que botar na cabeça que rede social não é grátis, nem para empresas, nem para pessoas que querem fazer dinheiro a partir das redes sociais. Então, de novo, tem que ter uma estratégia por trás. Você vai investir quanto dentro do Instagram? Para atrair clientes, para engajar pessoas, então tem que ter uma verba de marketing se você quiser usar as redes sociais para empresas. Então, estou falando de branding, estou falando da marca corporativa dentro das redes sociais. O que mais engaja de forma orgânica? Você, porra, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho hoje orçamento para fazer propaganda dentro das redes sociais. Então, vai para o personal branding, entendeu? Vai para a marca pessoal, que é o que eu faço. Então, se eu disser para vocês que eu não gasto mais de mil reais hoje com propaganda dentro das redes sociais, vocês não vão, pode ser que vocês não acreditem, né? Então, praticamente todo o meu tráfego hoje para os conteúdos é orgânico. Por quê? Porque eu uso a minha imagem em cima do meu negócio. Então, qual que é a estratégia do personal branding dentro do Instagram? Ou até mesmo dentro de uma página do Facebook? Eu sou o Marcelo, sou agrônomo. Já fui gestor de fazendas. Eu tive dificuldades de fazer a gestão e por isso que eu estou aqui e quero compartilhar com vocês como é que nós estamos usando o meu aprendizado para melhorar a performance de fazendeiros que não têm uma empresa, não têm uma gestão administrativa ainda e estão buscando uma forma de melhorar. Então, esse é o briefing do Instagram de vocês. Tem que ser uma pessoa, tem que ser o cara que está lá. Então, o que vocês vão fazer? Duas coisas. Tem dentro do Instagram e dentro das redes sociais hoje, no geral, tem o quê? Tem feed de publicação e tem o story, certo? Então, o que é a estratégia de vocês? Vocês vão atrair pelo feed, ou seja, a pessoa vai entrar no Instagram de vocês e vai ver as imagens que estão ali. E ela tem que se identificar. Então, ali ela se atrai. Ela vai ver um ou duas postagens, vai ler o que vocês escreveram e vai dizer o seguinte. Ele tem que pensar o seguinte. Puts, esse cara, essa conta aqui faz sentido eu seguir. E como é que vocês vão engajar o cara? E como é que vocês vão converter ele em um lead dentro do conteúdo, dentro da estratégia de vendas de vocês? Embalda o marketing, vamos dizer. Através do story. Então, você atrai através do feed de publicação e conecta através do story. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas o que eu coloco no story? Às vezes eu me pergunto, pô, estou chegando aqui no escritório, o que eu vou fazer hoje? Eu vou lá e falo, ó galera, tenho reunião de mentoria agora, oito e meia, estou indo para o escritório e nós vamos conversar. Fazer uma reunião técnica. Nós vamos falar sobre ferramentas, desde CRM até, sei lá, ferramentas de automação usando redes sociais. É isso. Então, o que que o Marcelo, o que que o Rafael, o que que o Osvaldo, se vocês decidirem por ter uma conta pessoal, corporativa, vocês podem compartilhar o dia a dia de vocês, que essas são as dicas que eu dou de como fazer vídeo, inclusive. Por exemplo, que o Marcelo também já fez. Ó, estou aqui num cliente, vou visitar o meu cliente X e eu vou fazer uma conversa com ele. A gente vai conversar sobre como é que eles performaram melhor depois que implantaram o Conectério, uma gestão. Então, estou chegando aqui, olha aqui a fachada bacana e tal. São os bastidores, entendeu? Vocês vão atar aí pelos bastidores. Por quê? As pessoas vão ver o feed de notícias, só vai acontecer duas coisas. Ou ela vai deixar de seguir vocês porque não é aquilo que ela esperava, né? Ou ela vai entrar em contato com vocês. Pô, que legal, que foi isso lá, eu tenho uma empresa muito parecida. Eu também planto isso, eu também faço isso, eu também faço aquilo.